Olá galerinha, tudo bem com vocês? Tia Vânia de volta e hoje a gente volta com português, é isso mesmo, português. E aí, vamos preparar o seu material de hoje? Vamos lá? Pegue o seu caderno, seu lápis e sua borracha. Vamos lá? Tô esperando. É isso aí. Então, hoje a gente vai trabalhar tempos do verbo passado, presente e futuro. Passado é o que já passou, presente é o que estamos vivendo agora e futuro é o que ainda vai acontecer. Isso mesmo. Então, agora a gente vai assistir um vídeo bem legal e depois a gente volta. Beleza? Vamos lá. Turma, olha só o que eu achei. Um pinhão mágico. Opa, epa, 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 ai, ai, ui. Eita, Karu, deixa eu te ajudar. Ai, tá tudo bem, Adriana. Mas como eu tava dizendo, olha só o que eu encontrei. Um pinhão encantado. Acho que você bateu a cabeça, Karu. Que invenção é essa agora? Não é invenção não. Quando rodamos o pinhão, todo mundo que está em volta dele viaja no tempo e descobre segredos do presente, passado e futuro. Ah, tá. Essa eu quero ver, Karu. Bota o pinhão aí pra rodar. Tá, tá bom então. Vamos fazer uma roda. É, assim é que... Eita, é, peraí gente, deixa eu ver aqui, é... Ô, Xikaru, não sabe nem girar o pinhão. Deixa que eu cuido disso. Gente, nós voltamos para o passado da nossa comunidade. É mesmo. Olha só meu avô bem ali. Como ele tá novinho. Pessoal, olha como a água do rio era limpinha. Nada de poluição. Eita, coisa boa. Eu acho que eu vou mergulhar. Ai, não inventa não, Natan. Acho melhor a gente ficar bem quietinho, sem chamar muita atenção. O pessoal não vai entender nada se descobrir que a gente veio do futuro. Que tal passearmos para outros lugares da comunidade? É hora de aprender a cuidar do ambiente, preservando nossas matas e também os afluentes. Pois a água poluída deixa a vida mais doente. Não espere para o futuro e muda agora no presente. Pois é. Foi uma pena não terem cuidado dessas matas. Sem elas a nascente secou e a gente ficou sem água perto de casa. Já imaginou ter o rio bem pertinho? Eita, que isso ia ser bom que só. Olha ali. As crianças saíram da escola e está todo mundo dentro do rio. Na maior brincadeira. Que legal. Pois é. O que eu achei mais diferente aqui no passado é que a natureza ainda está bem cuidadinha. Parece que à medida que o tempo passa, as pessoas vão deixando de lado os cuidados com o meio ambiente. Na nossa época, quando mergulhamos no rio, temos que ter cuidado para não dar de cara com o lixo. E se a gente voltar e contar para todo mundo o que a gente viu? Acho que assim todo mundo vai querer cuidar melhor do nosso rio. Adorei a ideia. Vamos mostrar para todo mundo como se cuida do presente para garantir o futuro. E por falar em futuro, já está ficando tarde. Como a gente faz para voltar para o presente? Deixa comigo. É, não. Ou melhor, deixa com a Denilson. Basta rodar o peão novamente que a gente volta para casa. Oba! Voltamos! Gente, e que tal a Denilson rodar o peão de novo e a gente ir para o futuro? Acho melhor não, minha gente. Vamos conversar primeiro com as pessoas aqui do povoado e mostrar como se cuida do meio ambiente. Aí, quando a gente for para o futuro, vai estar tudo bem limpinho e bonito de se ver. Isso mesmo, pessoal. Vou guardar o peão aqui comigo porque temos muito o que mudar daqui para frente. Alguém sabe por onde começar? Eu vou falar o que vi para minha mãe. Eita! Eu falo com o professor. Isso aí, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Estamos de volta. E aí, agora, a gente vai fazer uma interpretação do que vocês viram no vídeo. Foi legal o vídeo? Isso, legal. Também gostei. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Qual o nome do vídeo? Tinha lá um nome, né? Apareceram os personagens. Tinha lá um nome bem legal. Qual o nome do vídeo? Vamos ver? É a primeira pergunta, viu? Vamos ver se vocês observaram direitinho. Vamos lá? Alguém está falando aí, ó. Água do ouvido, viu? Água. Vamos lá. Água, escrevam, viu? Água, vírgula, vida. E o que mais? Estou esperando. Vida e alegria no semiárido. Alguém sabe o que é isso? Semiárido. Oi. Vida, água, vida e alegria no semiárido. Então, semiárido, né? É a região árida, né? Que tem o quê? Muito calor, muito sol, muito calor e pouca água. Sabe onde é esse lugar? No... Sertão. Então, é isso. Então, qual o nome daquele personagemzinho que estava aparecendo? Bem legal. Um verdinho. Quem conseguiu identificar que personagem era aquele? Hum? É típico do sertão. Ali é uma planta chamada Mandacaru. E aí, colocaram o apelido dele como... Como? Caru. Muito bem. Isso aí. Então, vamos aqui colocar a segunda pergunta. Qual o nome dos personagens do vídeo? Vamos lá? Quem é que lembra? Hum? Tinha quantos personagens no vídeo? Vocês lembram? Vamos contar. Tinha quantas menininhas? Quem lembrou? Duas. Isso mesmo. E quantos menininhos tinham lá? Três. Isso aí. Mas tinha mais um. Quem era? Caru. Isso aí. Que cor, Caru? Era verde. Muito bem. Vocês estão espertos, viu? Que legal. É isso aí. Vamos lá? É só escrever. Viu? Agora sim. Nós tínhamos seis personagens. Né? Vamos recapitular aqui. O nome do vídeo era o quê? Hum? Água, vida e alegria. No semiárido. Então, tia já explicou que semiárido é o clima daquela região, que é do sertão, né? É seco e quente. Não é isso? Então, só que aí, quando aparece, né? O nome do vídeo lá. Vocês podem repetir o vídeo para conferir o que tia está falando. Então, ele fala do que ele vai trabalhar, que é o nosso conteúdo de hoje. Tempos do verbo passado, presente e futuro. Então, vamos anotar a segunda pergunta. O que é que ele está trabalhando? Os tempos do verbo. Passado, presente e futuro. Não é isso? Tá dando pra ver legalzinho a minha letra aí? Dá pra enxergar isso aí? Tia tá fazendo o máximo, viu? Vamos ver. Então, quais são os personagens? E já contou que são seis. Duas meninas, três meninos e Karu. Qual o nome deles? Vamos ver. Agora vem uma outra perguntinha. Aparece o nome de todos os personagens? Hum? Não. Isso mesmo. Não aparece, né? Então, não aparece. E quais são os nomes dos personagens? Vamos ver? Os que apareceram. Primeiro apareceu quem? Verdinho. Vamos lá, lembre aí. Quem era? Karu. Isso aí. Porque o nome dele, a planta, é Mandacaru. E aí, colocaram o Karu. Não é isso? Adriana. Adriana fala muito. É a que mais fala, não é isso? Tá igual a Pia Vânia aqui, né? Então, Adriana. E quem é o outro? Natan. Só que depois, aparece outro menininho que fala e faz uma coisa importante. Quem foi que percebeu? O que é que ele faz? Ele roda o pinhão. Só ele conseguiu rodar o pinhão. O nome dele é Ademilson. Tem algum Ademilson aí no vídeo? Eu aqui, vocês lá, na telinha. Então, deve ter algum Adriana, algum Natan e algum Ademilson aí. Não é isso? Então, vamos lá. Os personagens são Karu, que é a planta. Aí vem a Adriana, Natan e Ademilson. Então, para que eles fizessem uma viagem ao passado, vamos lá, passado, presente e futuro, eles utilizavam um objeto. Quem percebeu ou sabe o nome desse objeto? Hã? Que objeto é? Hã? Estou ouvindo. Pinhão. Isso aí. Pinhão o quê? Mágico. Muito bem. Pinhão mágico. E por que ele tinha o poder de voltar ao passado, presente e futuro. Não é isso? Vamos recapitular o que é passado, presente e futuro. Passado é o que já passou. Não é isso? Presente é o que a gente está vivendo hoje. E futuro é o amanhã, o que ainda vai acontecer. Muito bem. Vamos lá. Só recapitulando, né? Aqui voltando. A número cinco foi o objeto, né? O objeto mágico que voltava ao passado, presente e futuro. Pronto. Vamos para a próxima pergunta. O vídeo, ele está trabalhando alguma coisa. O que é que ele está trabalhando? Hein? Ele explanou muito bem. Ele está falando de quê? Hã? Do meio ambiente. Muito bem. É a número seis, né? Meio ambiente. Isso aí. Porque ele quer passar uma mensagem, não é isso? Vou colocar aqui, né? São as perguntinhas. Que a gente ainda não terminou. Isso. Vamos lá. Vamos só recapitular qual foi a perguntinha, né? Então, o vídeo está trabalhando sobre o quê? Hã? O meio ambiente, né? Então, quando eles fizeram aquela viagem ao passado, eles perceberam que o ambiente era bem limpinho antes e que hoje está como poluído. É isso aí. Então, está trabalhando o quê? O meio ambiente. Vamos lá. O sétimo. Vamos para a sétima pergunta. Se concentrando no vídeo, viu? Vamos lá. Depois, eles foram... O vídeo está trabalhando sobre o quê? O meio ambiente. Então, eles fizeram uma viagem ao passado. Nessa viagem ao passado, eles observaram o quê? Que o rio estava como? Hã? Bem limpinho. Isso mesmo. Bem limpinho. Vocês prestaram atenção, viu? Muito bem. Estava bem limpinho. E hoje, como é que está o rio? Como? Ah, isso mesmo. Como? Muito poluído. Isso aí. Muito poluído. Que eles não podem o quê? Tomar banho. Senão, eles vão pegar o quê? Doenças. Não é isso? Mas a gente tem que cuidar. É isso? Vamos lá. Só recapitulando. Qual o título do texto? Então, água, vida e alegria no semiárido. A segunda pergunta. O que é que o vídeo está trabalhando? Presente, passado e futuro. Não é isso? No vídeo, eles falaram o nome de todos os personagens. Sim ou não? Não. Muito bem. E no quarto, né? Qual os nomes dos personagens? Quem é que lembra pra mim? Isso aí. Caru, Adriana, Natan e Ademilson. Isso aí. No cinco, é o objeto que eles utilizavam para voltar ao passado, presente e futuro. Qual o nome do objeto? Pinhão. E como era esse pinhão mágico? Por quê? Porque tinha o poder de voltar ao passado, ao presente e ao futuro. Não é isso? Na número seis, é o que o vídeo está trabalhando, né? Qual o conteúdo que ele está trabalhando? Meio ambiente. Está fazendo uma conscientização do que a gente tem que fazer em questão do meio ambiente. proteger, cuidar, preservar e não poluir. Não é isso? Então, quando eles voltaram ao passado, eles viram que o rio antes, onde eles moravam, era bem limpinho e todos podiam tomar banho. E hoje, ele está muito poluído e ninguém pode mais tomar banho. Certo? Vamos para a próxima pergunta, que é a nona. Depois dessa viagem toda, de toda essa reflexão, eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Hã? Quem é que lembra? Mostrar para a comunidade como cuidar do rio. Então, mostrar para as pessoas com cuidar do rio. Não é isso? Isso aí. Agora, a última pergunta. Vamos lá. Última pergunta, que é a décima. Isso aí. Depois de toda essa reflexão, que tomaram essa atitude, de mostrar para as pessoas como cuidar do rio, por que foi e para que eles tomaram essa atitude? Por que foi? Vamos ver? Para o quê? Para que possa ter, né? Para que no futuro, possam, possa ter o quê? Mais vidas. Se eles não fizerem isso, o que é que vai acontecer? Todos irão morrer. Os peixes, né? Os animais e as pessoas. Por quê? Porque se a água continuar poluída, não vai ter como beber. Então, água é o quê? Vida. Não vai ter como ter plantação. E não vai ter animais. Porque eles também precisam de água, né? Então, vamos só recapitular. Qual o... Tempos do verbo é o nosso o quê? Conteúdo. E o que é que a gente está trabalhando? Passados, os tempos do verbo é passado, presente e futuro. Isso aí. Então, a primeira perguntinha. Qual o título do vídeo? Água, vida e alegria no semiárido. Muito bem. Já copiaram? Isso aí. Número dois. A gente está trabalhando o quê? O quê? E o que é que o vídeo está voltando várias vezes? E explicando o que é passado, o que é presente e futuro. Ou seja, o que acontece no passado, o que acontece no presente, e o que pode acontecer no futuro. Não é isso? Então, no vídeo apareceu o nome de todos os personagens, sim ou não? Não. Muito bem. E quais os nomes dos personagens principais, né? Porque sempre aparecem mais. Mas o que é que aparecem mais? Os principais. Apareceram outros, né? Teve um cantando violão, né? Teve o vovô mais novo, a vovó lá na cadeirinha balançando, lá sentadinha. Mas, quando a gente pergunta o nome dos personagens, são os principais, que apareceram mais. Então, foi quem? Caru. Que era Caru. Mandar Caru, que é uma planta típica de onde? Do sertão. Isso aí. Então, vamos lá. Caru, Adriana, Natan e Ademilson. No número 5, é o objeto que poderia, tinha o poder de voltar ao passado, presente e futuro. O pinhão. E ele era mágico. Por que ele era mágico? Porque tinha esse poder, nessa mágica, né? De voltar ao passado, presente e futuro. No número 6, o vídeo está trabalhando o meio ambiente, né? Está fazendo uma reflexão e uma conscientização sobre a questão de como devemos conservar e cuidar do nosso ambiente. E por que, né? Como estava o rio quando eles voltaram, a número 7? Ao passado, estava como? Bem limpinho. E como é que está hoje? Muito poluído, né? Que eles não podem nem tomar banho. Então, imagine como está esse rio, não é isso? Na número 9, a pergunta é, depois de toda essa viagem que eles fizeram, qual foi a reflexão? Mostrar para as pessoas como cuidar do rio. Por que eles tomaram essa atitude? Quem lembra? Para que no futuro, possa ter mais vidas. Então, que as crianças de hoje possam conhecer o futuro, né? E os jovens também, né? Os jovens, os idosos e as crianças também. Então, começa pelos idosos, os jovens e as crianças. Se a gente não tomar uma atitude, nada disso pode acontecer. Não é isso? Então, essa é a nossa reflexão do vídeo de hoje, né? Que é água, vida e alegria no semiárido, trabalhando os tempos do verbo. Passado, presente e futuro. E para ver se vocês realmente prestaram atenção e acompanharam comigo, vem uma atividade que foi da nossa acolhida no outro vídeo. Dos emojis que vocês desenharam como vocês estavam. Vamos só recapitular aqui. Aqui foi o emoji da carinha com raiva. Quem estava feliz, né? Muito feliz. E aqui, de assistir os nossos vídeos, acompanhando aí de casa. Quem está alegre, né? Triste, né? Porque não está saindo de casa, ainda não começou nossas aulas. Mas vai começar, vamos ter fé. E aqui, pensativo. Muito bem. Estava pensando, né? O que é que vai acontecer? Né? Quando é que vai realmente, todo mundo vai voltar ao normal? Mas a gente sempre está se perguntando. É isso aí. Então, vamos lá. Só lendo aqui comigo. Acompanhe. Identifique os verbos e escreva o tempo. Escreva o tempo correspondente ao lado de cada frase. Para que ele disse. Identifique os verbos. E ela fez uma mágica, viu? E fez o que com essa mágica? Ela grifou alguns verbos. Então, ela já deu uma dica de onde é que está o verbo. Né? Então, vamos ver aqui. Todos os dias acorda o cedo. Como é que ele está? Triste. E olha o que ele está vendo. Todos os dias acordo cedo. Alve Maria. Que ruim. E quando está frio, então, hein? Então, todos os dias acordo cedo. Quando eu digo, todos os dias acordo cedo. Né? Vamos para o verbo. Acordo. E qual o tempo que ele está? Alguém falou aí. Presente. Por quê? Porque todos os dias ele está dizendo que acorda cedo. Então, é o quê? Presente. Né? E aqui, a carinha de feliz é o quê? Vamos ver a frase. Ontem, conversei com a minha avó. Oi. Ontem. Lembra do que tinha falado antes? Ontem, conversei com a minha avó. Lembra que eu disse que o passado era o que aconteceu antes? O presente é o que acontece hoje. E futuro é o que vai acontecer amanhã. Muito bem. Então, vamos aqui. Conversei. Conversei é o quê? Verbo. E aqui, vamos ver o tempo que ele está. Quando eu digo, ontem, conversei com a minha avó. Ontem. E acabou de falar. É o quê? Passado. Muito bem. Isso aí. Vocês estão ficando craques, viu? Muito bem. Então, ontem, conversei com a minha avó. Passado. Agora, vamos para o próximo. Ele aqui pensando. Amanhã terá aula de português. Olha. Amanhã terá aula de português. Qual é o verbo? Terá. Terá. Não é isso? Aqui, olha. Terá. Que é ter. Amanhã terá aula de português. E ele está pensando nas novidades que a professora vai trazer. Não é isso? Então, vamos ver. Que novidade será que a Piavânia vai trazer para nós? Né? Vamos lá? Amanhã. Lembra do que eu disse? Amanhã terá aula de português. Quando eu digo amanhã, é o quê? O quê? O futuro. É o que ainda vai acontecer. Muito bem. Só recapitulando aqui. Identifique os verbos e escreva o tempo correspondente ao lado de cada frase. Então, a gente já identificou os verbos, né? E também o tempo. A primeira ficou todos os dias, acordo cedo, que está no presente. Ontem, conversei com a minha avó, que está no passado. Amanhã terá aula de português, que está no futuro. Beleza? Muito bem. Gostei. Vocês acompanharam direitinho. Estão de parabéns. E agora vem a nossa tarefinha de casa. Qual é? Hã? Isso aí. Todos vocês que estão aí me assistindo, irão criar uma frase no presente, como Tia fez. Não pode ser a mesma, claro, né? Pode desenhar as carinhas, pode criar outras carinhas, né? Aqui tem outras, né? Tia não usou, usou a triste, usou. Tia usou a pensativa e usou a feliz, mas ainda faltou a alegre e faltou com raiva. Vocês podem repetir as carinhas, só não podem repetir a mesma frase, ok? Combinado, não é isso? Então, vamos lá. Vocês irão criar uma frase presente, no passado e no futuro. Só três frases. Tá legal, né? Então, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. 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 Tchau.